Isso não é questão de inteligência, o que a gente tá falando aqui não é de inteligência. Tem pessoas inteligentes que são muito imaturas, a gente tá falando de sabedoria aqui, né? Sim, sim, sim. Que é coisa completamente diferente de inteligência. Você não se afetar com a opinião dos outros, seja seu pai, sua mãe, o vizinho, a porra toda, o que os outros fazem, que se foda, isso é uma coisa de sabedoria, não é de inteligência. É... Renato, o que é isso aqui? Renato, você tem esse amarelão aí? O que é isso? NosTR. Eu tenho os perfis do NosTR, mas eu nunca comecei a publicar seriamente lá, não. Eu tô estudando, inclusive eu tô montando um setup em minha casa de uma máquina dedicada a isso. O NosTR é uma rede social realmente descentralizada com o Bitcoin e privada. O problema é que você tem que ter um cuidado com sua rede, com sua chave privada, como você teria com a chave privada de dinheiro. Se você perder sua senha, acabou, pô, você escolheu boa porra, não é isso ou não? É... É isso. Pra eu colocar um perfil principal de minhas comunicações numa porra dessa, eu tenho que montar um setup em minha casa de máquinas dedicadas a isso, não é isso? Exato. Mandaram 10 sites aqui, tá com paciência, mano. Mano, se você... 10 sites é foda, mano. Não, 10 mil, pô. 10 sites é foda, o quê? 10 mil, caralho. Sim, diga aí, vá. O cara mandou 10 mil. Mas não mande mais dinheiro, não acabou, vai. Se quiser mandar dinheiro, é doação, broda, não é isso ou não? É, se for mandar, manda aí pra nós, mas assim, senão ele não vai sair daqui, pô. É a mesma pergunta, quando é que você vai embriagar? O quê? Aí o cara mandou pra perguntar quando é que você vai embriagar, pô. Embriagar ele? Embriagar ele pra enrabar ele? Embriagar. Ah, em você embriagar. Belo Horizonte. Embriagar, quando é que você vai embriagar? Eu não sou de bebê, não, pô. Rapaz, eu tenho três coisas que o cara não pode gostar ao mesmo tempo. Moto, arma e bebida, né? Quando o cara gosta de duas dessas três coisas, dá merda, né? Eu gosto de andar armado. Eu gosto de fazer código azul no aeroporto, levar arma pra onde eu for, no avião, a pôrra toda. Eu gosto de bebida com arma, geralmente não dá certo, o cara vira macho, não é não, magnata? Bebida e arma? O cara vira... Não, é bebida, arma e moto. Se você juntar dois desses três, dá merda, né? Dá merda, dá merda. O quê? Dá merda. Se você juntar bebida com qualquer coisa, já dá merda? Imagina... E moto. Léo Guimarães mandou 27,90. Três oitão, minha honra. Tem um cara da Live Coins, como é que chama o cara da Live Coins, porra? O cara tá fazendo uma porra de um evento em BH, porra. Tem um cara aí organizando um negócio desse aí, vai ter. Inclusive, eu vou tirar férias, porra. Eu vou tirar 20 dias de férias no mês que vem e mais 30 dias no outro mês, porra. Então eu tô, porra, fazendo tudo que eu posso aí pra ver se os caras não me liberam a minha porra de milicença. Eu quero ir embora, velho. Descansar em uns dois ou três anos, empreender, ver se eu vou ser anjo aí de startup e ganhar dinheiro, velho. Aí, o pessoal briga comigo, porra. Continuar aqui de Léo Guimarães aqui, ó. Três oitão, minha honra. Que bicho é aquele na capa do seu livro? Você pagaria pra ser sodomizado? Não, eu não pagaria pra ser sodomizado. Uma resposta baiana que eu esperava que ele desse e ele não deu seria Laele, não é isso? Laele na dele, não é isso? Como é que diz? É Laele, porra. Não, tem na dele também, né? Laela na dela. Não tem a senhora de Laela na dela? Temzinho. Tem lá ele no dele e lá ela na dela, não é isso, irmão? Ele termina aqui. Obrigado pelos seus ensinamentos. Comprei o curso e o livro. Abraço. Minha honra. É isso. Aí o pessoal reclama. Ricardo Matheus mandou aqui, ó. Pra que dar superchat se não lê a pergunta, pô? Eu não pagaria pra ser sodomizado. Qual a tua pergunta do brother aí? Ele perguntou que bicho é esse na capa do seu livro. O Honey Badger é um texugo do mel. É um texugo do mel. É um animal que ele representa o Bitcoin porque ele não é o maior, ele não é o mais rápido, ele é muito lento, inclusive. Se você quiser entender, bota um no YouTube aí. Honey Badger, don't care. Tem um videozinho de dois minutos que o Honey Badger, ele toma uma picada de uma naja e come a naja e mata a naja. E fica quatro dias lá passando veneno, passando mal, mas mata a porra. Que ele chega e entra num negócio de abelha e toma não sei quantas mil picadas de abelha, mas ele come o mel e depois passa três dias fodido, não é isso? E sobrevive. Que o Honey Badger enfrenta três, quatro leões. O Honey Badger se fode, mas sai todo mundo sangrando e desiste de matar o Honey Badger. É um animal que tem uma inteligência brutal. Ele abre maçaneta, rouba a chave. É um bicho que ele é lento, ele é lento, mas ele é muito escorregadio e inteligente, como a rede do Bitcoin, ele é muito resiliente. Por isso que ele é o, como é que chama, o... Tem várias... Inclusive o Honey Badger, às vezes leva três horas pra matar um bicho, vem outro mais rápido e toma dele. Sim. Isso é foda, né? Chega um pássaro, como é que chama, uma raposa, né? Bafa. É isso, ele não é muito rápido. O Bitcoin, na sua rede principal, ele não é muito rápido. Mas ele é muito inteligente e resiliente, não é isso? Pode vir elefante, a porra que foi elefante, o negócio, o bicho vai sair da frente e tal. Pode vir leão. Leão grande não, mas leão pequeno, a gente junta três, quatro leões, meu irmão. Ele faz todo sangrar, hein, bicho. Chega, começa a meter sangue, mete sangue, pequenas... Dando naquela brincadeira ali do jiu-jitsu, metendo a garra e tal, aquele escorregadio. O leão não consegue pegar ele, ele chega e dá uma mordida, hein. Aí o leão começa... Tem hora que o leão diz, porra, eu só tô me fodendo, deixa a desgraça desse bicho pra lá, não é isso ou não? Cara, pelo amor de Deus, eu sei que você tá cansado pra dizer aí, mas não falou de mineração, velho. Eu escutei num livro, que você mandou pra eu ouvir, e tem alguma parte da mineração que não vale a pena, só que eu não peguei o... Por que vale a pena e não vale a pena? A mineração é uma atividade de você transformar a energia elétrica em computadores de alta tecnologia, capacidade de processamento, em dinheiro. Energia elétrica no Brasil é barato? Não. Computadores de alta tecnologia são baratos? Não. Então não vale a pena fazer isso no Brasil. Só se for com energia e máquinas roubadas, não é isso? Se você for trabalhar em um órgão público, tiver um monte de máquina ansiosa, você vai meter bronca lá sem pagar energia, é uma coisa. No gato e tal, legalmente isso não faz sentido no Brasil. Entendi. Dentro da lei, esquece. É, esquece. Não, tem vários países que valem. É porque assim, cara, eu não entendo o processo. Como eu falei, eu sou um leigo, eu não tenho uma manhã no assunto. Mas o processo, por que vira Bitcoin? As coisas processadas na internet, elas demandam poder computacional e energia para serem processadas, não é isso? Sim. A mineração é o esquema que garante a solução do problema do general bizantino. Tem uma gravação de um cara chamado Milton Friedman. Você já ouviu falar em Milton Friedman? Não, não. Foi um grande professor, um dos caras que mais divulgaram o libertarianismo, o liberalismo no mundo, que ele explica em 99 que o dinheiro da internet para surgir tinha que ser resolvido o gasto duplo. O gasto duplo é o problema matemático, ele pode ser resumido no problema matemático dos generais bizantinos, que é um problema de séculos. E ele foi resolvido pelo Bitcoin com prova de trabalho. É isso. O ouro é uma coisa de valor, porque você precisa... O real não tem valor. E ele vale... Eu comprei um pão hoje, eu não comprava pão há anos. E o pão era mais de um real o pão. Eu lembro de quando eu comprei 20 pães com um real. Sim. A grama de ouro era 10 reais. Hoje em dia a grama de ouro é mais de 300, não é isso? Pô, não vale nada porque o cara não tem esforço, o cara aperta... Não precisa nem mais imprimir o dinheiro. O cara aperta um teclado e imprime... Aumenta a quantidade de moedas digitais, não é isso? Não tem esforço nenhum, não tem esforço nenhum. A maioria dos reais, mais de 90 reais, são digitais, não são físicos. Ninguém mais fica usando dinheiro físico. É uma coisa que vai ser proibida, inclusive, até o fim da década. O cara vai restringir até a inexistência. Então é isso. O ouro tem algum valor. Todas as coisas no mundo que tem algum valor, eles têm algum valor porque custaram alguma coisa para ser produzidas. Sim, sim. Petróleo, diamante... Isso. A mineração é um processo que garante que o Bitcoin vai ter valor porque existe um trabalho, inclusive um trabalho exponencialmente maior e feito por cada vez mais pessoas, por mais máquinas, com mais poder computacional, para garantir a segurança do Bitcoin. As pessoas são remuneradas por isso, recebendo as físicas, os pagamentos voluntários. No Bitcoin você paga quanto quiser na transação, na rede principal. Mas quem paga mais tem mais prioridade e tem o subsídio, que são os novos Bitcoins, que caem a metade. E vai cair a metade mês que vem e esse evento de cair o Bitcoin a metade chama Halveni e a maioria das vezes que isso aconteceu, o Bitcoin dobrou menos de um mês. É normal cair antes do Halveni, como aconteceu ontem, e depois do Halveni a porra bombar. Mas tem o limite de moedas? Tem. Nunca haverão 21 milhões. Ele tende a 21 milhões. É uma sintótica. Mas mais de 90% das moedas já foram mineradas. Não adianta nenhum governo nem porra nenhuma vir minerar. Agora é tarde demais. Too late. Too late. Ó, o pessoal tá... Mano, você vai ficar chateado comigo. Vieria mandou aqui, ó. Sobre as riquezas reais, o senhor... Não entendi como é a riqueza reais. Sobre as riquezas reais. Ah, sobre as riquezas reais. Vírgula. O senhor pode comentar sobre o livro As Riquezas do Santo Rosário? Não conheço a riqueza do Santo Rosário. Não conheço. Certo. Edson 21 mandou aqui, ó. Renatão, Renatão vem ser meu anjo. Vamos criar uma plataforma de negociação de Bitcoin P2P. Tenho interesse. Mas nada de P2P. Se eu fizer, vai ser centralizado em paraíso fiscal. Isso que escala. Se eu tiver licença não remunerada, eu gostaria de ser anjo de diversas startups. Mas com residência fiscal no Brasil, não tem condição nenhuma, velho. É pepino, né, não? É total pepino, pô. Pepino, total pepino. Nem cede aqui nada, velho. Aí é procurar para ser o bundulho. Eu não poderia nem ter endereço. Para fazer isso, eu precisava de anos sem ter endereço. Isso. Para ter endereço? Anos sem ter endereço. Ah, fixo. As pessoas não me encontrarem em lugar nenhum, não é isso? Entendi. Virar aquele... Isso. Não usar Big Tech seria o primeiro passo, mas de um nível que se o governo americano quiser me achar, ele teria dificuldade, não é isso? Minha honra, 3-8-ão. Você considera que a maioria dos brasileiros estão presos na quarta camada da personalidade? Ah, Henrique Lopes. Não sei dizer qual a camada. Mas é isso. Por exemplo, se um cara na rua que você nem conhece chegar para você e dizer assim, viado, corno, você dá a bunda, isso de afeta emocionalmente? Não, eu falo de ficar, tá maluco. Pois é. Agora você chegar para um guri de 12, 13 anos que nunca comeu mulher, você é viadinho, eu acho que você vai ser viado, o guri. É como se você estivesse enrabando ele, porque ele não tem certeza que ele é homem, não é isso ou não? Exato. Ou não, você já é um cara que você tem sua identidade e tal. A estrutura psicológica dele nem tá pronta. E você com 12 anos, viadinho, viadinho, você tem jeito de viado. É como se ele estivesse te enrabando, não é isso ou não? Você ia ficar louco, ele ia matar o cara, não é isso? Você tem pai e mãe vivo? Mãe. Mãe e pai. Mãe e pai vivo muito distante. Se sua mãe chegasse para você e disseram, você é um viado, você não é homem, eu tenho vergonha de ter você como filho e tal, você ia sentir uma porra dessa? Você é um merda e tal? Sua mãe chamando? Hoje também não, porque depois de tudo que a gente viveu, a gente... Mas depois de... Tem uma fase que você não se importaria com o estranho, mas se importaria com sua mãe falando, né? Sim, sim, sim. É isso. Só aqui a gente resumiu várias fases de o quanto você se importaria com o que os outros estão dizendo. São as fases da personalidade. É muito mais complexo do que isso, mas eu estou simplificando. Você concorda que é natural no decorrer da vida? Você começar a vida como uma criança e ir se desenvolvendo e tendo mais maturidade. Isso não é questão de inteligência. O que a gente está falando aqui não é de inteligência. Tem pessoas inteligentes que são muito imaturas. A gente está falando de sabedoria aqui, né? Sim, sim, sim. Que é coisa completamente diferente de inteligência. Você não se afetar com a opinião dos outros, seja seu pai, sua mãe, o vizinho, a porra toda, o que os outros fazem, que se foda. Isso é uma coisa de sabedoria, não é de inteligência. Tem pessoas com muito pouca inteligência. oligofrênicos mesmo, que são felizes e tal, e que não se deixam afetar. E tem pessoas muito inteligentes que se deixam afetar, não é isso? Não tem? Sim, sim, sim. Você fala assim, pô, essa pessoa tão inteligente caiu nessa aí? É isso, mas emocionalmente. Às vezes, tipo assim, ele sabe e tudo mais, e mesmo assim o cara fica aborrecido, né? É, fica. Mais importante, a solução para isso é oração. Oração e meditação. E meditação. Se você não acreditar em Deus, não quiser mesmo acreditar em Deus, meditação é muito bom, viu? Oração é bom, mas você tentar não pensar. Rapaz, tem horas que é muito bom, viu? Tem meditação guiada, tem vários esquemas que você realmente melhora o seu dia, né? Pô, eu ouvi meditação guiada já, é realmente absurdo. Você exercitar o corpo é importante. Sim. Meditação é você exercitar a mente, é você tentar ter autocontrole. Sim, sim. O nome é meio que a premissa dessa parada.